Logo no começo do ciclovia SP, que foi aquele programa bastante questionado das ciclovias da cidade, que mudou a cara de São Paulo, os comerciantes ficaram indignados. Nós fizemos uma pesquisa, como digo nós, foi a Transporte Artivo, aqui na cidade de São Paulo, junto com a Ciclocidade, fizeram uma pesquisa sobre bike faz bem para o comércio. Então, a equipe de pesquisadores chegava num comércio cheio de bicicleta na porta do comércio e perguntava para o comerciante, e aí, as ciclovias, ah, ciclovia, blá, 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 só falavam lá da porra da ciclovia. Pois bem, quatro, cinco clientes dentro da loja com bicicletas, sem bicicletar do lado de fora. Você tem clientes em bicicleta? Não. Olha só a invisibilidade, tinham quatro, cinco clientes dentro da loja, sentado, consumindo, com a bicicleta do lado de fora, sem o cliente ver, porque ele não tinha olhos para o ciclista. A cegueira é enorme. Então, assim que a associação comercial se atinar, que ciclista consome, consome, ele não passa, ele para, olha, se tiver estrutura, ele vai parar, vai consumir. Se ele for ser bem recebido, ele vai consumir mais e mais, vai fazer um point. Eu posso mostrar para vocês uma padaria que, neste momento agora, dez da manhã, deve ter pelo menos quatro, cinco vagas de automóveis retiradas para ter mesas para ciclistas que saem da ciclovia do Rio Penheiros após o treino, param lá e tomam um farto, café da manhã, antes de seguirem. No domingo, por exemplo, essa padaria tira todas as vagas para colocar só mesas do lado de fora e ele coloca o imenso bicicletário daqueles que você vem com selim, pendura a bicicleta em cima de uma vara e deixa a tua bicicleta lá e toma o seu café da manhã falando de bike, 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 só com ciclistas amantes do ciclismo. Então, associação comercial, acorde, acorde para o imenso potencial que vocês vão ter de aquecer os seus negócios com pedestres e com ciclistas, aceitando estruturas claviárias e entendendo que um carro parado na porta, na rua, não é o grande cliente. O grande cliente é aquela massa de pessoas que passa na frente e para e é bem recebida. E aí, gostou do corte? Deixe o seu like. Aproveite e se inscreva nas nossas redes sociais, arroba bike é legal.